Tinha um cara que me traiu Põe aquele meme da Nazaré Muito estranho Eu vou explicar Esquisito 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 O cara me traiu Aí ficou de nome Tobias Aí descobri que não era, que era essa menina Que eu já sabia que trabalhava com ele E soube que há dois anos Ele mantinha essa relação Com essa moça É mesmo? É mesmo E aí ele pediu noivar, não sei o que Fui aceitar E teve esse outro cara Que já tinha um troco de olhares e tudo mais Porém, nunca fiz nada Porque realmente eu sou adepta Eu tô com o cara, eu tô com o cara E ponto final Posso estar no meio da suruba, meu irmão Não vou chupar nada Eu sou assim Juro por Deus Eu sou assim mesmo Mesmo com o cara gostosão Mesmo? Mas você traiu? Então, mas vou te contar E aí, o que aconteceu? Eu descobri Que essa menina Que me traiu, né? Traiu com o meu namorado na época Tinha um namorado também Então os dois traíam Nós, né? Nós E como que eu descobri? Que esse cara Ele é... Enfim Eu conheci ele muito depois Até... Qual era a altura do batente da porta onde vocês moravam? Menino, um meu Eu abaixava pra entrar Caramba Abaixava pra entrar Esquisito, hein? Esquisito Depois do noivado Eu descobri que ele continuava me traindo É mesmo? Continuou Com essa menina que tinha um outro Que tinha um outro E eu descobri esse outro Porque numa ligação Que uma menina Uma produtora lá do Pânico Me pediu o telefone emprestado Pra falar com um amigo Que tava trabalhando com... Ai esqueci Aquela... Uma banda super famosa Daqui a pouco eu lembro É E ele era... Ele tava fora Tava no Chile E ela foi falar com ele E aí ele falou Cara, cê tá com a Silvestre? Ai me contou a história Que ele era o chifrudão também Ai a gente ficou amigo Chifrudos É um Friends É 18 mais, né? É tipo uma série É Friends 18 mais Ela é a... Rachel? É Eu sou a Rachel É isso, meu sonho Que lindo E aí... Então... Não deixei oportunidade De escapar De sair com esse cara E foi ótimo E... E aí terminei Foi ótimo Então, mas a história É muito boa Mas tá faltando Aquela suculência Detalhes mais fortes Então ele tinha um... Brincadeira